Salve, 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 salve meus lindos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Já vamos chegar metendo louco no CSGO.net? Estamos aqui no CSGO.net então. Se você quiser entrar no CSGO.net e depositar, o link está na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, para você ganhar 40% de bônus no seu depósito. Além disso, você usando o cupom SAULO no CSGO.net, você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de agosto é de uma carambitidoppler no valor de R$4.000. Então só vamos, clã, cupomzinho SAULO, 40% de bônus. O link do formulário para você participar está aí na descrição. 42, velho, eu acho que eu vou fazer mais um contrato. Mais um contrato de 360 dólares, foi. Motoglubes com Mind, papito, é isso, é isso, estouramos, velho, estouramos. Chama no contratinho, chama, chama no contrato. E está vindo, a Luvinha está vindo, velho, a Luvinha está vindo. Float 0,13, olha que luva top, velho. Olha que luva top, velho. Eu vou pegar ela para mim 100%, velho. Só se a gente fizer tipo, essa virar essa e depois essa virar essa. Só que eu prefiro arriscar de uma vez, tá ligado? Ah, fui, velho. Chama, papito, chama, chama no Profit. A casinha Casey Arnett. Com certeza Factory New, talvez StatTrek. Mano do céu, irmãos, que gode. Mas chegou a casinha, StatTrek, aquecimento de aço. 3.400 reais. Puta, que pariu! Aceitei! Caralho! Mano, é uma Gold, é uma Blue Jam Tier 2 no mínimo. Fácil, fácil. Deixa eu tirar minha cara daqui para vocês verem ela, irmãos. Caralho, mens! Olha a quantidade de azul essa cá tem, mano. Ela está pattern 78. Float 0.02. Ela é Factory New ainda, StatTrek, mano. Mais uma. Ok, ok. Akuma, gente, é boa. Quanto? Chama, chama, chama no Rei do Profit. 700 dólares e a luva do Falenzeira. É a luva do Falenzeira. Ganhou uma luva top. Meu Deus! Vem uma luva vício, Papito! Boa! A Imperial Blade vale uns 600 dólares também, eu acho. 500! Mano, mano. Olha quanto que a gente fez, Papito. 2.000 dólares. Seria absurdo, velho. Vamos tentar, velho. Fé em Deus. Foi. F. 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 Tá acima dela. Vamos pra cima dela, 15%. Veio, velho. Veio! Veio a baioneta gama Doppler, Papito. Veio a baioneta gama Doppler. Veio, 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 veio. Agora vamos dar uma olhadinha nela lá dentro do jogo. Aqui está ela. Que faquinha mais linda. Float 0.06, tá? Não foi o melhor float do mundo. Mas que faquinha maravilhosa. Olha a quantidade de verde que tem bem no meio da faca. É a profecia da AK Frontside também que vira Fire Serpent. Também era fake. A gente está brincando. Ah, duas caixas de faca. Só vai, mano. Só vai, mano. Meu Deus! É a profecia, caralho. É a profecia, Papito. M9 fade e M9 lore. Velho, é a profecia da M9 no CS Guret, velho. É, pô. Eu errei só de qual skin que era. Eu achei que era a Bright Water, mas não era não, velho. Fé em Deus, velho. Chamba na Alpes imóveis! É a segunda Alpes imóveis que a gente consegue. Safe. Vamos deixar ela guardadinha, velho. Vamos deixar ela guardadinha. Já ganhamos duas Alpes imóveis. Só vamos. Vamos na pegada. O quê? O quê? Velho, veio uma Handwrapped Cobalt School de 885 dólares. Felipeira, eu te amo, Felipeira. Foi. Chama, Papito! Carambite Bright Water 620 doll. Aí sim, mano. Aí sim tá falando a minha língua. Vamos solicitar essa Carambite de 620 dólares pra vocês, Papito. Cê é louco, irmão. Tomou nada. Menos 50. O Smuka me beitou, velho. Ele falou que... Pode beitar, Smuka. Beita eu. Fala que deu HS. Fala o que você quiser, Smuka. Fala. Fala. Fala dele. É com o póio da nave. Chama aqui. Chama aqui. Chama. Chama. Abre o net aí, tira uma faca com 1% e mostra o rei do profite. Vamos, Fox. Vou abrir o CS2 net agora. Vai gastar 5 dólares em cada aprimoramento. Ou seja, a gente tem muita chance de dar bom, velho. Muita chance mesmo. Porque a gente tem muitas tentativas. Muitas tentativas. Mas a chance de perder tudo também é real. Porque, porra, 2% é de fuder, né? Respeita, Papito. Respeita na terceira tentativa, irmão. Na terceira tentativa, 5 dólares virou 200. 5 fucking dólares virou 200. Uma boa e Doppler. Opa. Que merda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Velho. Olha isso aqui, irmão. Olha isso aqui. E agora eu vou aumentar pra 400. Que se foda, velho. Mano, o que que... Mano, 400 já abre umas skins absurdas, né, velho. Sala aqui. Sala aqui. Sala no profite.